Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade no BTG Ultra Blue e Cartões BTG chegando aí com novidade junto a Tap Miles Goal pois é, mais um benefício para clientes do BTG e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje talvez você não me conheça mas eu sou o Leandro Vieira e somos o maior canal de cartões e bancos do país há mais de 8 anos, aqui pela plataforma do YouTube nós somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil e fomos o primeiro canal a trazer o conteúdo de cartões e bancos para vocês na plataforma do YouTube por isso, eu convido vocês a se inscrever no nosso canal e também dar um like se for possível para vocês e caso queira, participar dos nossos grupos do WhatsApp grupos de viagens, imersão de passagens com milhas todos os dias, de domingo a domingo através do nosso canal só você clicar no grupo Ama Alta Renda Ama o Alta Renda e aí você vai entrar no nosso grupo através desse telefone 16981019581 e se quiser participar do grupo Black Card Luxo grupo Diamante grupo imersão de passagem 3 em 1 e você vai poder falar comigo tirar dúvidas diretamente comigo Leandro Vieira especialista nessa área você vai ter as suas dúvidas esclarecidas comigo lá pelo WhatsApp é só você clicar no grupo Black Card Luxo e assinar a assinatura aí do Black Card Luxo pelo YouTube e entrar em contato nesse telefone 16981019581 para entrar no nosso grupo lembrando que somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil o BTG está enviando para alguns clientes já com o cartão de crédito essa informação veja uma parceria que vai surpreender você você garantiu seu lugar na lista de espera do lançamento exclusivo que está a caminho prepare-se para descobrir uma experiência única com a combinação perfeita da excelência do BTG Pactual com a conexão Tap Air Portugal fique atento no seu e-mail para saber mais detalhes enquanto isso compartilhe essa oportunidade com amigos e familiares para que eles também se inscrevam e tenham acesso a novidade BTG Pactual e Tap Air Portugal e aí os membros estão recebendo essas informações referente a Tap com os cartões BTG hoje o BTG trabalha com o cartão Platinum o cartão Black puro e do BTG o Black Ultra Blue e as suas parceiras como por exemplo o Casa BTG Pactual só para você ter uma ideia hoje é possível transferir para a Tap dos seguintes parceiros Banco Brasil e Livelo mas não é possível mais porque a Livelo ela controla agora o acesso somente para o cartão Centurion do Bradesco então todos os cartões que jogam para a Livelo não podem transferir para a Tap antes podia com a conversão um por um depois eles tiraram e deixaram esse benefício somente para o cartão Centurion do Bradesco então da Livelo somente para o Centurion o Banco Pan você pode transferir o Bradesco aí no caso só o Centurion para a Livelo o C6 Bank pode transferir cartões da Caixa cartões do BRB cotação cartões do Itaú Porto Bank Unicâmbio Livelo no caso seria somente o Centurion e também o Banco Genial na ocasião eles anunciaram parceria com a Tap mas por enquanto até agora não foi possível o lançamento e agora chega o Banco BTG trazendo essa novidade para seus clientes provavelmente vai ser um por um também como acontece em todos esses parceiros que é um por um para a Tap hoje o BTG você consegue transferir para a Esfera e para a Livelo ou seja é o único cartão do Brasil que permite você transferir para os dois programas ou seja você pode escolher a Livelo ou também a Esfera e aí transferindo para a Esfera por exemplo caso você queira você pode transferir os pontos para Latam, Azul e Smiles para Iberia e para AuaCore da Livelo Latam, Azul e Smiles e todos os programas que a Livelo tem em parceria então acaba sendo dois programas maravilhosos melhores do Brasil nas mãos do BTG e agora com a Tap chegando para os clientes do BTG mais uma oportunidade para os clientes juntarem pontos usando o cartão e transferir para a Tap que é hoje uma procura muito grande porque a Tap para quem usa as estratégias dá para transferir fazer viagens por exemplo para vários destinos de executiva ou de econômica por exemplo saindo de Guarulhos para Atenas por 75 mil milhas ou 120 mil milhas de executiva você pode ir para Xangai por exemplo de executiva a partir de 120 mil milhas de milhas Tap voando com a Star Alliance que é uma parceira da Tap então dá para sair de Guarulhos para vários destinos de executiva ou de econômica usando as milhas Tap então quando você ganha essas milhas usando o cartão de crédito é um lucro que você tem no seu pacote de milhas no seu acúmulo que você tem com o cartão de crédito então todos esses parceiros hoje que eu anunciei é possível transferir para a Tap e o BTG chegando com essa novidade que eu estou trazendo para vocês aí também em primeira mão então acaba sendo mais uma oportunidade para os clientes do BTG poderem participar dessas jogadas estratégicas voando com a Tap a partir de então logo mais teremos mais novidades o BTG ainda não abriu claramente a situação como que seria e tal mas a princípio já temos essa oportunidade uma porquê o cartão Ultra Blue do BTG já tem uma quantidade imensa de tiragens aí eu estimo que já tem uns dois mil cartões emitidos ou mais do Black e do Ultra Blue uma porquê na ocasião só de clientes esperando no nosso link aí foram mais de 600 membros aguardando o lançamento para solicitar o cartão então você imagina o universo inteiro de redes sociais aí quantos cartões eles não emitiram em questão de um dia dois dias né então eu estimo mais de dois mil cartões tranquilo naquele momento hoje eu não sei mais te falar quantos tem mas a princípio naquele momento da primeira semana uns dois mil cartões foram emitidos tranquilamente do BTG Ultra Blue né foi um sucesso tremendo que até hoje o pessoal quer o cartão só que para ter o Ultra Blue ele é um cartão mais requintado né ele é um cartão voltado para o público de alta renda o cara tem que ter um milhão aplicado no BTG e esse um milhão você pode tirar né 600 mil e deixar 400 mil como garantia para não pagar a unidade então os 400 mil fica investido né e você não paga a unidade os 600 mil você pode usar da forma que você quiser então um milhão é para solicitar o cartão você pode tirar os 600 mil fazer o que você quiser mas 400 mil é interessante manter para não pagar a unidade do cartão e o Ultra Blue transfere também para Livelo e também para Esfera que são dois ótimos programas então acaba sendo fantástico o cartão também ele pontua três pontos por dólar nacional três e meio fora do Brasil e tem aí consigo o IOF especial ou seja é 4,38 você paga apenas 1,10 os 3,28 eles te devolvem em formato cashback ficando apenas 1,10 para você pagar de IOF tá com o cartão anuidade é 4.800 reais então pagar anuidade 12 de 400 é muito alta por isso que os 400 reais é importante ficar lá para você não pagar essa anuidade tá o cartão ele é limitado as salas do Lounge Key titular adicionais e 12 convidados por ano em cada cartão você pode solicitar cartões adicionais de graça também com o cartão Ultra Blue né e aí tem toda essa pegada do novo terminal internacional de alta renda lá em Guarulhos que você tem 20% de desconto você tem benefícios especiais como o concierge do cartão Ultra Blue né a pontuação dele vai para a Esfera ou vai para a Livelo ou você pode escolher cashback 1,5 nacional e 1,7 internacional e tem uma pegada de lançamento que eles estão pagando 100 mil pontos de boas-vindas ou 50 mil pontos de boas-vindas se você usar o cartão e atingir 120 mil de gastos até o final de dezembro você ganha 100 mil pontos de presente se você gastar 60 mil no cartão até o final de dezembro você ganha 50 mil pontos caso você não queira os pontos eles estão pagando 2.500 para os 100 mil pontos ou 1.250 para os 50 mil pontos você pode escolher o cashback em dinheiro na sua conta também junto ao cartão Ultra Blue então tem aí para vocês tudo sobre essa novidade do BTG chegando para os clientes e com certeza a TAP é um ótimo programa principalmente para quem viaja para a Europa adora viajar para os continentes a TAP junto a Star Alliance é um ótimo programa para se cuidar e ter também junto com a sua coleção de milhas que você faz tá certo? assim que eu tiver mais informações sobre a TAP eu trago para vocês aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para um abraço então Sérgio Rodrigues um grande abraço Eliade Max um grande abraço William Vinícius um grande abraço e também Gabriel Thiago um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí